Faz tempo que o terezinense não pode contar com a Igreja São Benedito. Houve um desabamento de parte do teto, caiu um pedaço do teto lá e desde então a igreja ficou fechada. Portas fechadas. Igreja com portas fechadas. Uma igreja importante de Terezina com as portas fechadas. E assim ficou até hoje. Já são meses nessa situação e a solução não chega. Terezina segue um patrimônio da cidade de Terezina, segue em estado que não permite, não oferece segurança para que haja celebrações, missas, casamentos, sei lá o que, na igreja. Uma pena. Uma pena. E repito aqui, eu não sei se fosse em outro estado, nós ainda veríamos este cenário que estamos vendo aí. Por que tanta demora? Por que tanta demora? Eu vou falar com o repórter Gorete Santos, ela está ao vivo e tem detalhes para nós sobre a situação da igreja. Me parece que pouca coisa mudou por aí, hein, Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Elsa. Você e a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal do Piauí. Olha, o desabamento daquele pináculo, que inclusive apareceu aí na imagem, né, anteriormente, foram feitas as imagens na época, em setembro do ano passado, que acabou desmoronando, caindo por cima do teto, quebrando. A gente observa já que do lado de dentro da igreja, uma mudança em relação ao teto, né, essa parte já foi refeita, o teto da igreja, Adriana e o Pernambuco estão colocando aí para vocês as imagens dessa parte que foi possível restaurar aqui. Agora, claro, como se trata de uma igreja que é tombada, né, pelo patrimônio histórico, histórico, exatamente pela importância e pela riqueza histórica e patrimonial das portas aqui da igreja São Benedito, é preciso toda uma avaliação minuciosa para que se possa restaurar a igreja. Então, agora, a gente tem aqui em Teresina, chegou ontem, um arquiteto do estado da Bahia, ele que trabalha com Mário Mendonça, que é um nome bastante conceituado em todo o Brasil, nessa área de restauração de monumentos e de centro antigos, para que se possa fazer um laudo minucioso para atestar então, Joelson, o nível de comprometimento da estrutura da igreja. Eu conversei há pouco com ele, estava aqui pela manhã, vai permanecer até amanhã aqui em Teresina fazendo essa avaliação, eu conversei há pouco com ele, o que a gente vai observar a partir de agora o que ele falou na entrevista. É o Elias Machado. Deu uma avaliação muito prévia, eu só tive contato com a torre duas ou três vezes. O que dá para perceber é que a simalha tem uma série de lesões, fraturas, fissuras, que podem ser causadas pelo desgaste das argamassas, pelo desgaste dos tijolos, pela infiltração da água, por uma série de outros fatores que são, por enquanto, prováveis. E todos esses fatores combinados, todas essas fissuras, essas trincas, é que podem ter levado ao arruinamento da simalha. O próximo passo é fazer o levantamento com exatidão dos níveis da torre, do nível da simalha, dos pináculos. Esse levantamento deve subsidiar um projeto de restauro, de consolidação, digamos assim, mais consistente, mais embasado, mais fundamentado no que de fato o monumento apresenta, na realidade do monumento. E daí, partir para a obra. Bom, Joelson, a Elis Machado foi contratada pela Arquidiocese de Teresina. Agora, esse trabalho tem sido acompanhado pelo IFAM, claro, por se tratar exatamente de um espaço que é tombado, a igreja aqui de São Benedito. E eu vou conversar a partir de agora com a Vânia Bertinato, ela que é arquiteta também, arquiteta do IFAM, tem acompanhado esse trabalho desde o ano passado, para trazer mais esclarecimentos para a gente durante todo esse tempo. Um ano e dois meses, aproximadamente, que a igreja está interditada. Vânia, o que foi possível fazer até então, né? Por que só agora a gente tem, de fato, esse trabalho mais minucioso? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos analisando o projeto de restauro estrutural da igreja, mas através de um laudo feito com fotos de drone. E para o projeto de restauro ser mais conclusivo e não ter, depois, alterações, a gente precisa dessa perícia técnica. Ela é essencial. E só agora que foi conseguido. E o IFAM está dando um suporte aí de logística para poder fazer essa perícia. Bom, a gente, há pouco também, você me falava que vai ser necessário também, um suporte do Corpo de Bombeiros, justamente para que o Elias possa acessar a parte mais alta da igreja, que deve ser escalada pelo lado de fora, aqui, da Igreja de São Benedito. O Corpo de Bombeiros esteve aqui. Já se tem um resultado para esse trabalho? De fato, ele vai poder ser realizado? Inicialmente, ficou acordado que o acesso vai ser mesmo por corda e o bombeiro está dando todo o suporte para a segurança, porque são mais de 25 metros de altura e numa estrutura que está colapsando, né? Então, precisa ter realmente muito cuidado e tomar todos os procedimentos de segurança. Isso para garantir, inclusive, a integridade do próprio Elias? Do próprio pesquisador que está aqui para fazer o laudo, exatamente. E também da igreja, mas o pesquisador tem que ser resguardado. O Joelson é uma pergunta. Pois não, Joelson. Doutora, a senhora falou que essa estrutura está colapsando, né? Tem que tomar cuidado porque é uma estrutura que está colapsando. Foi o termo que a senhora usou. Isso indica que ainda há risco de novos desabamentos, é isso? Sim, a parte da simalha, existem fraturas, assim, fissuras que pode algum outro pináculo cair. E é por isso que a igreja ainda está interditada na parte do adro. E mesmo a igreja internamente, porque pode existir alguma outra queda de pináculo. A partir desse trabalho é possível emitir um laudo em quanto tempo? Com esse trabalho, a gente pode finalizar a análise do projeto de restauro estrutural. E aí a igreja fica com um projeto aprovado, pronto para iniciar o restauro. Quero agradecer, então, a Vânia Bertinato, ela, que é arquiteta do IFAM, trazendo essas informações. Mas, Joelson, inicialmente, a perspectiva da arquidiocese é de que esse trabalho possa ser realizado aí em 20 dias, né? Esse laudo pericial possa ser dado. O Elias falava, inclusive, anteriormente comigo, a respeito justamente dessa infraestrutura que ele precisa do corpo de bombeiros para que se possa, então, fazer toda essa avaliação de forma minuciosa. Eu volto, então, com a Vânia, já que você tem mais uma pergunta para ela. O Joelson quer fazer mais uma pergunta do estúdio? Pois não, Joelson. Na verdade, então, é que nós estamos, então, sem um prazo para a liberação da igreja, para celebrações, né? Não se trata apenas de uma questão arquitetônica, também de segurança, essa interdição e essa análise? Sim, sim, a questão é de segurança. E aí, acabando o projeto de restauro estrutural, tem que ser feita a obra. E aí, depende também do tempo que a arquidiocese vai levar para contratar a obra e realizar essa obra de restauro. Muito obrigada, então, mais uma vez. Porque, na verdade, a Vânia explicava, né, Joelson? O IPHAN, ele faz todo esse acompanhamento, mas a responsabilidade pela execução, pelas contratações, tudo fica a cargo da arquidiocese de Teresina. Então, a gente espera que, a partir da emissão desse laudo, dando essa avaliação minuciosa que é necessária, a arquidiocese possa arcar com a restauração o mais rápido possível. Joelson.